Olá, pessoal! Que maravilha, gente! Eita, meu povo abençoado! Já estou no sítio Mamoeiro, aqui na minha terra querida. Acabei de chegar da Paraíba, aquela terra abençoada, e ainda, e ainda trouxe o Creonço comigo. Eita, que coisa boa! E olha quem está aqui, amanhã saiu o dia que mais nós, seu Pedro de Jacó. Seu Pedro de Jacó, o senhor está bom? Estou bem. Estou chegando da Paraíba, seu Pedro. Estou aqui com você. Que coisa boa! Tito Mamoeiro. Isso mesmo, o tio já também está por ali. Queremos abraçar todos os inscritos do canal, os membros, os amigos, todo o povo em geral que nos assiste. Muito obrigado pela audiência. Pessoal da Paraíba, eu quero dizer para vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu já estou em casa, com o meu povo querido, com a minha família. Para você que é novo no canal, eu quero dizer, seja bem-vindo. Foi aqui que eu nasci e me criei. Aqui está a casa dos meus falecidos avós. Aqui o pai teve a sua infância. Eu também tive a minha infância aqui. Foi muito bom, foi ótimo. E quero dizer, pessoal paraíbano, eu vou retribuir todo o amor que recebi, todo o carinho de vocês. E a gente vai estar aí, interagindo bastante por esse setor acola. É isso aí, seu Pedro de Jacó? É verdade. Batedor de tijolo, dançador de pó. Quem é essa autarquia, meu amigo, quem é o senhor? É seu Pedro de Jacó. É seu Pedro de Jacó. Sinto Mamoeiro, município verdejante, terra querida. Terra querida, terra abençoada. Seu Pedro de Jacó, eu quero dizer para o senhor, que lá na Paraíba, onde eu parava, o pessoal dizia, por que que não trouxe seu Pedro de Jacó? Eu vou falar isso. Fala. Eu sei que o senhor querido. É, querido no bracinho inteiro. É verdade. É. Eu fui em uma delegacia, não é, seu Pedro? Eu fui em uma delegacia. Eu sou limpo. Eu cheguei lá, o dono do engenho, até Gonzaga, né, já disse logo, por que não trouxe seu Pedro de Jacó? Por que não trouxe seu Rufino, rapaz? Aqui para as moagens, eu liguei. Aqui é viajar da unga. Eita, rapaz. Ele até mandou um litro de mel para o senhor. Foi, eu recebi com todo carinho, amor. Francisco mandou duas rapaduras. Francisco, aqui do sertanejo, gente boa. Eu estive na casa dele, vi lá a máquina de desbuir a feijão feita de madeira, que foi o sogro dele que fez muitos anos atrás. Aí Francisco mandou duas rapaduras para seu Pedro de Jacó, mandou duas para seu Manelzinho. Eita, que maravilha. E assim, a gente estamos aqui muito felizes. O Francisco mandou duas rapaduras para seu Rufino também, a gente vai fazer essa distribuição. Estamos felizes, então eu quero dizer que a Paraíba nos recebeu com muita alegria e com muita satisfação. Amor e carinho. Amor e carinho, né, seu Pedro? É verdade. Pois é, agora, seu Pedro, vou entregar logo o teu mel e tua rapadura, está aqui dentro do carro. Vamos tacar para o carro, né, para nós entregar. Eu ia mais tudo para o verdejante e vou com essa mercadoria. Mas bota no cantinho dentro do carro. A gente está indo para casa do seu Manelzinho agora e vamos para o verdejante também. E o senhor vai mais longe? Vamos. Se você quiser, eu vou. Homem limpo. É homem limpo, né? Rapaz, seu Pedro, é uma honra. Com certeza, homem limpo. É uma honra o senhor ir com a gente, está certo? É verdade. E depois do Manelzinho, a gente vai onde, seu Pedro? Depois do Manelzinho? Sim, depois de gravar com o Manelzinho, a gente vai até onde? Até a carro de vida. Aê, eu sabia. Verdade, né? É, muito bem, vamos sim. Que maravilha. Afinal de contas, nós estamos aqui à disposição do seu Pedro de Jacó, o nosso amigo, nosso parceiro. Verdade. Vamos lá, né? Vamos. Então é isso aí. Opa. Então, meus amigos e amigas, aqui nesse Banco Centenário, a gente fez muitas lives, muito encontro maravilhoso com a saudosa tia Mariquinho, com os seguidores que aqui chegaram. Aqui foi onde iniciou tudo da nossa carreira, Sertão Mamoeiro. E quero dizer para vocês que o programa e o Canal Mamoeiro, o Canal Sertão Mamoeiro já tem nove anos, mas está apenas começando o nosso trabalho pelo Sertão Nordestino. Eu agora mudei o foco mais ainda. Não é só o Sertão, agora é o Nordeste inteiro. Vamos viajar todos os estados do Nordeste, mostrando cidades, vilas, vilarejos e agricultores e os personagens. Toda a nossa cultura nordestina, não? É verdade. Então, ó, já vou logo. Você está escutando um cachorrinho latino aí? Esse cachorro é o que corre atrás de moto, atrás de boda, atrás de galinha. Está amarrado, certo? Se soltar aqui, ele vai causar um desastre. Então, quando ele ver minha voz, fica louco. Então, felizmente, não posso fazer nada. Seu Pedro, já simbolicamente, já vou lhe mostrar. Esse litro de mel aqui é seu. Quem mandou foi Teté Gonzaga, mel do engenho das terra paraímana. O nome da cidade? Joca Claudino. Joca Claudino. Obrigado, Teté. Teté está lá assistindo nesse momento e sorrindo. Eu recebi a rapadura também. É. A esposa de Teté é Vera. Alô, dona Vera. Alô, Lucas. Lucas, gente boa, rapaz. E aqui, ó, essas duas rapaduras. Agora é uma lapa de rapadura, seu Pedro. Olha. É rapadura grande mesmo. Rapadura paraibana. É do engenho de Teté. É do engenho de Teté. É Gonzaga. Os Gonzaga lá são tudo gente boa. Agora, é. Limpos. Limpos. Homem limpo. Entendeu o senhor? E aqui, quem mandou essas duas rapaduras foi uma pessoa da família. É Francisco. Francisco só vê a televisão ligada. O barulho do vento está meio forte, né, André? Faz uma proteçãozinha aí com a mão para ver se não pega tanto. Então, aqui foi Francisco que mandou duas rapaduras para ser o Pedro de Rangó. Ele sabe que o senhor não tem dentro, mas o senhor rapa e... Eu rapo. Rapa com a faca e come, né? Tem faca para rapar. Ah, que maravilha. Muito obrigado, Teté. Estou aqui satisfeito com o Antônio de Rufino. E Francisco também, né? E Francisco também, no sítio do Manoel, no município, ele já. E agora nós vamos dar um furinho até embelejar, eu estou não. Vamos, oxe. Mas vamos agora para cá do seu Manelzinho. O seu Manelzinho está esperando lá lá. O chapéu voou. Pera aí. O chapéu voou, seu Manelzinho está lá. E nós vamos tomar um café mais dele e bater aquele papo. É isso aí, Cão? Isso, estaremos indo para cá. Ah, e quem está assistindo? Que se sente bem, que gosta da nossa programação. Por favor, a gente pede. Dê uma força para nós aí, ó. Aperta o dedo, deixa o joinha. Porque aqui, é como se diz, nós trabalhamos com alegria e com satisfação. E com amor. É verdade. Quero agradecer o pessoal. Amor e carinho. É verdade. Quero agradecer o pessoal de Cachoeira dos Índios. É, queremos agradecer. Muito obrigado pela recepção lá, está bom, meu irmão? Você será bem-vindo todas as vezes. Cleia, o Cícero, toda a família. Aquele abraço. Todas as vezes que você chegar na nossa comunidade, nossa querida Cachoeira dos Índios, todos aqui do Mamoeira, em especial você também, Antônio, com muito carinho, com muito amor. Deixar um beijo já para Cleia, Cícero, Paulinho, Paulo Neto, Marciana. Todos aqueles que acompanham a minha irmã Cleonice, meu cunhado Pedro, estão lá na cidade de Cachoeira dos Índios. Toda a minha família, um beijo, um carinho. Também aproveitar, Antônio, a oportunidade de mandar um beijo para todos lá da cidade de Joca, Claudinho. Assiste o vídeo, pessoas maravilhosas, a família é extraordinária. Um beijo no coração daquele povo de Joca, Claudinho, para aí, vai. Lindo, lindo, lindo. Foi uma recepção maravilhosa. Muito bem, tem um alô para nós mandar também para um rapaz que falou com você essa noite, né? Ligou para a mãe. Nós vamos mandar um alô para o amigo, né? Enquanto esse Manuel de São Paulo também está sempre interagindo com a gente, ele que é de garanhão, ele está com a gente assistindo. Como o nosso amigo José Maria tem a sua listazinha, vamos mandar um alô para o nosso amigo lá da cidade de Capim Grosso, no estádio da Bahia, ali perto do Feira de Santana. Alô, pessoal da Bahia, pessoal de Capim Grosso e Feira de Santana. Aquele abraço do repórter Martuto. Logo, logo, ó. Na Bahia, na Bahia. Logo, logo. Presidente Dutra. É nóis. A Bobrão está chegando por aí. É, isso aí. Vamos mandar um alô, Antônio. Um abraço especial para essa família lá da cidade de Capim Grosso, na Bahia. Jus e Raimunda e o filho Robério, na cidade de Capim Grosso. Outra noite nós estávamos falando com ele, falou não esquece de mandar um alô que nós estamos sempre ligadinho no sertão Mamoeira. Família pessoal. Beijo no coração para vocês aí da cidade de Capim Grosso, na nossa querida Bahia. Beijo no coração. É, então o povo da Bahia, povo de Salvador, sociedade. Salvador, Bahia. Plim, 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 plim. Que maravilha, né? É, do tempo do Rádio AM, gente. Fez muito sucesso, até hoje faz, né? É verdade. E a Rádio de Cajazeira, rapaz, a Rádio AM? Difusora Rádio Cajazeira, pioneira do sertão em Paraíba e de todo o Nordeste. A Difusora, uma grande potência até hoje. Passar em Cajazeira, Paraíba, né? Um abraço também para o nosso amigo jornalista Marcos Campos. Marcos Campos, aquele abraço. Eita, meu amigo Galvão Monteiro também lá em Paulista, Paraíba. Nós vamos fazer aquele trabalho aí, mostrando o caminho das águas na Paraíba. Uma transposição do nosso querido Rio São Francisco. Rio São Francisco. Rapaz, aqui você pode se inscrever, continue assistindo, porque você vai viajar com a gente. Eu agora estou decidido mesmo, seu Pedro. Agora minha vida toda vou dedicar a esse trabalho. Reportagem pelo Nordeste. Então vamos lá, que seu manezinho já está num pé e no outro. Com certeza. Vamos, seu Pedro. Eita, entra aqui seu Pedro Jacó, meu amigo, meu parceiro aqui do canal. Eu vou aguardar aqui atrás. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai dar uma rapadura dessa família. Eu tenho certeza. É, com certeza. Com certeza. E ela merece. Exatamente. O André é nesse cenário lindo da nossa querida, saudosa, amiga, mãe, tia Mariquinha. O qual nos deixou um legado muito lindo. Nesse cenário lindo, nessa casa, tem uma história linda da família, o filho de tia Mariquinha. Nós iremos agora para a casa do nosso amigo Manoelzinho. Nesta casa simboliza a tia Mariquinha, né? Aquela mulher amou para todos. Mulher que acolhia todos com muito amor, com muito carinho. Com esse cenário lindo, muita saudade. Mas que Deus fez o chamado, né? Recolheu ela para o reino do Senhor. Então, nós iremos para a mulherzinha deixar essas imagens lindas. Você assistiu o cortejo, o funeral, quando o tia Mariquinha funcionou? Foi a pedido do Antônio, pela homenagem, porque foi a pedido dela, né? Eu, que sou inscrito, como milhares de pessoas que acompanham o seu canal, foi a pedido dela, né? Não teve nada que não fosse tudo dentro de uma programação. A pedido dela, ela pediu que você fizesse, né Antônio? Vem acompanhando. Com autorização dos filhos também. Com autorização dos filhos, de toda a família. Então, foi a última homenagem aqui na terra, mas ela está com Deus. Aquela mulher tinha o coração de Deus, sempre trazendo amor e alegria. Um beijo no coração de toda a família. E ontem você visitou o túmulo dela, lá nos Grossos, né? É, ontem nós acompanhamos um cortejo aqui, de um morador aqui da comunidade, de uma moeira, e na oportunidade, nós fizemos lá uma visita, uma passagem lá no túmulo. Nossa, saudosa, tia Mariquinha. Um beijo no coração de toda a família. Espera aí, esses cachorros estão latendo com a moto. Fizemos a nossa singela homenagem lá na minha cidade, cachorro do Zinho, né? Para a tia Mariquinha. A tia Mariquinha merece todo esse carinho. A tia Mariquinha estará sempre nos nossos corações. Pois é. Amém? Amém. É isso aí. Vamos lá, meu irmão? Casa de Manelzinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Dá um abraço para o nosso grande amigo Manelzinho. Isso mesmo, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amigos e amigas e todos que nos assistem, Sertão Mamoeiro, nesta manhã tão bonita e especial, você viaja com a gente. Esse programa nós vamos lançar em outro horário, mas nós estamos aproveitando a hora fria para a gente viajar um pouquinho. Seu Pedro de Jacó, nós estamos felizes. Estamos felizes. Estamos felizes de estar com a gente aqui. É. Muito obrigado pela audiência. É limpo. O pessoal assistindo o Homem Limpo. 86 anos, nunca entrou em uma delegacia, é limpo, né? É verdade, senhor. E Pedro já conta no Brasil tudo, não está? Está, sim. Ou não? Está. No Brasil inteiro, senhor Pedro. Mas limpo também, né? Limpo. Ontem mesmo eu conversei com a filha do senhor Pedro, com a Raimunda, que eu fui lá para a gente agendar essa viagenzinha. E ela disse que o senhor Pedro, quando tem algum, assim, um trato comigo, se acorda cedo. É. É animado e feliz. É. O senhor Pedro, o senhor estava com saudade do repórter? Eu estava. E o repórter é gente boa. Obrigado, senhor Pedro. Eu também estava com saudade do senhor. Eu só não levei o senhor para a Paraíba, senhor Pedro. É porque a viajada judeia demais. Judeia. Quando eu vinha de lá para cá, eu vinha de noite, vinha cochilando. Eu andei batendo o carro, viu? Pois é. De tanto cansaço. Entendeu? Eu acordei duas da manhã. Quinhentos e tantos quilômetros, né? É não, senhor Pedro. É quase 300 quilômetros daqui para lá. Pois é. É verdade. Agora eu gostei de uma cidade bonita lá. Inclusive a cidade de Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. Né, criança? São João do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. Muito bonita a igreja. Cajazeiras, né? Cajazeiras também. Sousa. Sousa. E o povo muito querido, o povo muito hospitaleiro. Demais. Esse é o nosso povo para aí, irmão. É verdade. Muito acolhido. Com certeza, irmão. Lindo, braço também, né? É. Olha aqui a ferrovia transnordestina. Vamos passar aqui mesmo debaixo da ponte. Linha do trem, né? É. Por que as imagens não ficam muito boas? É que eu... Aqui eu uso... Toda hora cai terra no vidro do carro. Aí ficam essas imagens um pouquinho meia... Não fica tão claro como devia. Mas... Isso mesmo, né? É. O nosso trabalho é móvel. É imagens móveis. A gente não fica com gravação parada num canto, não. A gente gosta de estar mostrando mesmo as coisas aqui do sertão. Nordeste. Você vê só um sonho ali agora. Você viu? Não, né? Lá na frente. É, eu vi. Mas que é manico. A vista do seu Pedro é melhor do que a nossa em monte, viu? Seu Pedro tem uma vista boa. Aqui nós chamamos de forno velho. Aqui tem um açude, ó, gente. Bem ali, ó. Tem uma parede. Quem construiu esse açude foi seu Pedro e já comam a tropa aí, né, seu Pedro? Oi, carregando carroça de terra na mão. Acabou muito aí. E a carroça pesava mais de 100 quilos. Era carroça de pau. É de pau. É. Olha aí a parede aí, ó. Tá bem ali? Ali tem uma parede lá, tá? Nos fundos. E até o domingo. Isso, o meu avô. Seu Pedro tá, tem essa amizade com a nossa família desde criança. Desde criança. Sua amizade é velha, viu? É. Vamos mostrar o cenário pro pessoal aqui. O cenário tá catinho, ó. É bonito demais, gente. Tem dia que eu venho sentado ali, ó. Meditando na vida. Muito bonito o nosso sertão. Tânia França. Obrigado, Tânia. Você disse que eu sou desse canal e não saio. Obrigado, França, Tânia. Lá você é carvalho também. Os amigos todos aí, ó. Obrigado pela audiência. A folha já tá caindo do Mameleiro, da Jurema. A Caatinga já tá ficando roxa. Ah. Né, seu Pedro de Jacó? Deixa eu mostrar o seu Pedro aqui, como ó. Ó, como ele tá feliz. Hoje eu vou animado. Vou viajar com o Antônio Fino. É mesmo, seu Pedro? É, pode casar, é forte. Antônio Fino é limpo. Obrigado, seu Pedro. Limpo e direito. Tô mentindo? Tá falando a verdade, seu Pedro de Jacó. Seu Pedro andou muito de pé nessas estradas, né, seu Pedro? Não, nem. Conta pra nós aí como era. O que é que o senhor ia fazer em verdejante, seu Pedro? São Gregório. Ia para São Gregório. É? Lá para o Cício de Sarafim. É. Lá para o Cício de Sarafim é gente boa. Se o Cício de Sarafim é gente fina, viu? É verdade. Vamos direito. É, seu Pedro. Se o Cício de Sarafim é gente boa. Ó, eu quero também abraçar toda aquela família. Nilo. Nilo que transporta bloco naquele caminhão amarelo. É gente boa. Nilo, disse o Cício de Sarafim. Aquele abraço, aderval, da cerâmica ilunja. Essa semana mesmo a gente vai entregar uma carrada de bloco. Sabe onde? Lá no Cício de Sapaú, seu Pedro. Na casa da Julinha. O povo estão apoiando, gente. O pessoal estão apoiando. Só falta 10 tantinhos já. Vamos comprar 4 milheiros de bloco e começar a construção da casa de Julinha e família. Ó, que maravilha. Então vocês, logo, logo, cremos, nós só viajamos quando entregarem esses blocos, viu? Vamos entregar 4 milheiros de bloco para iniciar a casa da Julinha. É da 4 milha de Aderval? Oi? É da cerâmica de Aderval. Cerâmica ilunja. A melhor do Nordeste. É verdade. Aqui é o pau da rede. Aqui nós chamamos pau da rede. Então na antiguidade, eu vou explicar porque aqui chama pau da rede. Aliás, eu vou perguntar a seu Pedro depois eu explico. Senhor Pedro, por que é que chama o pau da rede aqui, esse taquinho de chão? É porque é. Costumaram chamar. É? É. Dizem os mais velhos que iam levando um defunto numa rede. E aí, o pau torou aqui e o defunto caiu. Então é preciso chamar pau da rede. É. O defunto caiu. Caiu. Pois é. Mas chamam pau da rede mesmo. É. Pois é. É verdade. Agora, uma pergunta para Creoncio. Oi, Antônio. O Creoncio. Oi. Não sei se as imagens estão boas. Me fala uma coisa. Você se é inscrito de um canal. Um canal que você interage com ele e você ainda anda no carro do canal, ainda mais gravando. Que nota você dá para esse canal, Creoncio? Nota mil, né, Antônio? Nota mil. É uma alegria muito grande, né? Não é nada. Assistir lá em São Paulo, mas vivenciar tudo isso, né? E ver a realidade das coisas como é, como realmente ela é. Realmente o Nordeste como ele é, cheio de amor, de carinho, né? E especial aqui o Mamoeiro, né? A segunda viagem que eu venho aqui à sua comunidade, né? Já ter recebido a minha e irei receber outras vezes. Todos aqueles aqui de Mamoeiro também estarei recebendo lá na minha cidade, que é Churiduzinho, com muito amor, com muito carinho, Antônio. E aqui, sem comentário, o carinho que eu tenho pela sua família, pelo povo do Mamoeiro, a segunda viagem, né, que eu venho e com certeza, em nome de Jesus, virei outras vezes. Porque aqui vocês recebem com muita amor. Então, Antônio, alegria é enorme. Muito prazer. Muito bem, meu irmão. Obrigado. Abenção. Amém. Então, gente, neste canal você é apenas, não é só apenas inscrito. Você aqui é irmão, é irmã, é uma família. E o que sucede, sim, é que neste canal você pode também participar. Quantas pessoas passaram por aqui, vindo nos visitar? Entendeu? Vamos fazendo uma análise aqui. É verdade. Realmente, o canal Sertão Mamoeiro sempre vai ser assim, portas abertas e fazendo a diferença. Então, nós vamos dar uma pausadazinha aqui no programa, gente, que ainda temos um pedacinho bom de estrada para nós chegar lá em seu Manelzinho. Então, tome um gole d'água, mas não saia daí do sofá, que nós voltamos já já. Mas nós já voltamos chegando na casa de seu Manelzinho. E vai ser emocionante, porque o amigo Creoncio não vê a hora de ver seu Manelzinho. Eu também. Estou com saudade do seu Manelzinho. Sabemos que hoje ele vai cantar, viu? Ele também vai cantar hoje no programa as músicas do seu repertório. Mais ou menos assim. Então, nós voltamos já já. Já estamos no sítio São Gregório. Nós estamos, gente, aqui, ó, bem próximo aqui de onde era a casa de Amaro de Marica. É ali, ó, dentro do mato, uma casa de taipa, onde nós passávamos, vindo da feira de verdejante, a gente tomava água ali. Está dentro do mato. Tudo tem seu princípio, tudo tem seu fim. Então, a gente passa nessas estradas aqui. Nós recordamos muito quando a gente ia às festas de Natal em Verdejante. Porque Verdejante sempre teve uma noite de Natal muito bonita e era muito animado. Hoje não é mais que nem era, né? Hoje as pessoas não se divertem mais que nem. Era antigamente. As pessoas ficam mais assistindo no celular. Alguma coisa. Mas naquele tempo não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso. O pessoal dançava o autêntico forró pé de serra e o suor pingava mesmo. O homem, o rapaz chamava a moça e dançava a noite todinha aqui o suor pingando. E tem uma coisa. Além disso, fazia um exercício bom para a saúde. Aqui um dançador que está do meu lado, o seu Pedro de Jacó. É verdade. É, seu Pedro? É. Nunca vi uma bagunça sem forró nenhum, graças a Deus. É. Sou limpo. Pois é. Então, seu Pedro, dizem que tem muitos comentários a respeito do São João, de Caruaru, de Campina Grande e de toda a região. As mulheres ficam com os braços cruzados esperando o rapaz chamar para dançar. Não chamam não. Ficam com os braços cruzados também olhando o celular. Então, está se acabando essa parte tão cultural, tão boa, porque os jovens de hoje não são mais que nem aqueles de antigamente que gostavam mesmo de dançar, que gostavam de estar conversando com a moça e aquele reboliço todo, né? Então, essa parte cultural está se acabando, entendeu? Naquele tempo não tinha sofone, era pé de bode. Era sofone de oito baixo, foi pé de bode, né? É, pé de bode. Não era esse sofone, era o Luís do que nem hoje, né? Mas a bicha, como é que ela, trombava a merda. É verdade. Seu Pedro mesmo dançou muito forró, né? É, sim. Era três instrumentos. Era a sanfoninha, né? A pé de bode, que nem o senhor disse. A jabumba. É. E o triângulo. E o pandeirinho, né? Era quatro. Quatro instrumentos. Quando era mais evoluído, aí botava um cavaquinho, né? É, cara. Isso. E a cantana era no grito mesmo, era na boca. Tem negócio de microfone, né? É verdade. Pois é. Então, gente. Deixar as coisas melhorar mais, né? Eu tô... Eu... 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 Eu tenho gente doente na família, hospitalizado. Quando tudo melhorar, seu Pedro, nós vamos fazer o forrão do Juazeiro, viu? Pois é. Pra nós mostrar como é que se dança o porró. Pois é. Né, seu Pedro? Capa é macho. É verdade. Ó, nós estamos passando aqui em frente à casa de Cício e Marinha. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Pois é. A imagem não tá tão boa, mas já tem mais uma casa entregue pelo canal Sertão Mamoeiro. Tô mentindo, seu Pedro? Tá não. Falando a verdade. Aquela casa de Cício e Marinha. É. E aqui é o grupo de colar, né? É. É verdade. Então é isso aí, gente. O canal Mamoeiro tem história. Ai, essa casa foi uma festa. A gente fez até o casamento do Cício e a Marinha. Fizemos até o casamento. Graças a Deus. Digo isso porque... É... O canal Mamoeiro tem esse trabalho. Esse trabalho que só cresce em todo o Nordeste do Brasil. E no Brasil e no mundo também, né? Em outras regiões. Então vamos... Botar a pegada agora. Aqui, ó. O pessoal ainda faz cerca de vara, pessoal. Essa cerca aqui é de vara de Mameleiro. Aproveitar e mandar um abraço aí pra... Dourinha e o Zé. Isso, Zé de Siverino de Bão, nosso amigo. Mandando um alô também pra Leda e Pio. Da Imália da Areia. Gente civilina de Bão, né? Isso, gente boa. É o homem do trator que desboiou o ferrão do seu manezinho. É, né? Caba bom. Gente fina. É. Olha lá, o tratorzão tá lá. São meus amigos aí, ó. Já se apresentaram aqui no canal com a gente. E aqui, mano, a gente viaja. E vamos chegando no Redenjão. Aqui é o cara da manezinha dos coelhos. Aqui nós já estamos no Poço do Bezerro agora. Mandando um abraço aí pra o nosso amigo Zé de Major e sua esposa e toda a família. A gente já foi lá no Olho da Água do Padre com ele. Outro dia, Olho da Água da Santa. Foi muito bom também a participação de Zé de Major. Seu Pedro. Oi, eu. Das músicas de Luiz Gonzaga, qual é que o senhor mais gosta? Das músicas de Luiz Gonzaga? Sim. Eu também, pra mim é pouco. Eu não sei como eu pensei em uma sala de rebô. Eu quero mandar um abraço pro pessoal aí do Açaré. Pessoal aí da terra do Patativa. Grande poeta, Patativa do Açaré. Saudoso. Eu quero visitar a cidade do Patativa também, gente. Tive a honra de conhecê-lo, viu? É. Lá na Rádio Atual em São Paulo, Patativa. Ele esteve na Rádio Atual em São Paulo, foi? É, eu tive a honra de conhecê-lo lá na Rádio Atual, no CTN. CTN. Pra conhecer o nosso grande poeta, Patativa do Açaré. Tão aí. Tão aí. Tão aí. Tão aí do meio. Tão aí. Pois é. Vocês sabem onde é a capital do forró no Ceará? Onde foi inventado o forró. Tem uma cidade aí do Ceará, que ela é a fundadora do forró. 1936. Eu vou dar uma observada a mais nessa parte aí. Eu vou... Eu quero visitar essa cidade também. E agora já tá chegando na casa daquele homem. Tão simples, tão popular. Agricultor. O homem que acorda de madrugada. Pra cuidar em suas lutas. Não sei nem se nós vamos achar ele em casa. Talvez esteja cuidando de uma ovelha. Ou de um jumentinho. Mané dos coelhos, né? Isso. Mané dos coelhos. Ele sabe que a gente vem, né? Tá boa. Não, não é um elástico, né? Tudo desembarca seu... Seu Pedro de Jacó. Seu Pedro de Jacó tá aqui também mais nós, seu Manelzinho. Tá bom. Creonço paraibano também tá mais nós. Tá bom. Pode chegar aí. Tá internado. Morou? Como é? Foi feita uma tomografia. Vai sair o resultado agora de manhã. Morreu, né? Pronto, o paraibano chegou. Vamos, seu Manelzinho, meu amigo. Estamos aqui com o nosso amigo Pedro de Jacó. Que honra. Chegar na casa desse grande homem. Grande sertanejo. Nós temos um amor, um carinho muito grande também. Por isso, a pessoa extraordinária. Bom dia, seu Manelzinho. Bom dia. Um abraço, meu Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo bem? Deus abençoe. Olha o nosso amigo Pedro de Jacó. Tudo bom, né? Tudo bom, pio? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo na paz de Deus. Que honra estar na sua casa. Vê quem é. É gente boa. O Manelzira tá aí? Tá. Tá ali preparando pesca uma goma. A tapioca tradicional, a tapioca de Dona Alzeira. O ano passado eu conheci. Muito boa, viu? O senhor tá bem? Bem, graças a Deus. É uma honra muito grande estar aqui na sua residência, viu? É. Paraíba inteiro, o mundo tá assistindo o senhor, tá? Tudo cheio. Seja bem-vindo. Obrigado, seu Manelzinho. Eu sei do carinho que o senhor tem por todos nós. Nós também temos um amor muito grande pelo senhor. Tá bom? Hoje nós escutamos mais de uma canção. Ah, com certeza, né, senhor? Paraíba no do nó. Que alegria. Vamos plantar agudão. Às espostas pelo rostado gritando. Alegre, alegre, alegre a natureza. Que lindo, parabéns. No tempo que eu tinha dinheiro Meus companheiros viviam ao meu lado Pois o dinheiro acabou Os amigos afastaram Que vida de meu penar Oh, verdade, oh, pura verdade Oh, dois, 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 dois Um amor faz sorrir Dois amor faz chorar Que maravilha Verdade É, e canta bem, viu? Canta, nossa poeta Do Mamoeira É o homem do canadinho Antônio Rufino, né? Verdade Quando eu te vejo Na ponteira do curral O sangue foge da ver O coração do lugar Menina, o teu cabelo Dá uma corda de laçar Maravilha Que benção Seu Manelzinho, uma benção Seu Manelzinho E o programa está no ar O programa está passando na TV O programa está passando em todo o Brasil E uma boa parte do mundo É o sertão nordestino É o povo nordestino Na tela Mostrando a realidade E a simplicidade desse povo Um povo feliz Um bom Um povo de um coração enorme Isso aqui É invejável Em outros países Em outros lugares do mundo Porque o pessoal hoje Estão vivendo mais Artesanalmente É verdade Está faltando isso O amor O abraço O carinho A conversa Estão vivendo atrás de tecnologia Está faltando isso Está faltando isso aqui Isso aqui é real mesmo Pode pegar aqui Fantástico Pega assim Pega na mão É verdade É de borracha É gente real mesmo Do sertão O ser humano está precisando disso aqui Tem o calor humano Exatamente O que Jesus pediu Amar o próximo É isso que o povo está precisando Amar o próximo Amar o próximo Mas assim mesmo Como assim mesmo Jesus pediu isso É verdade Por exemplo Quero dizer que Existe hoje uns desenhos Que eles fazem Parece uma pessoa mesmo Mas não é Todo robô Robô Aqui não é robô É o que eu quis dizer Não é robô Aqui é verdade É verdade Acorda e vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já está em pé Lampião e Maria bonita Almoçava e jantava bem Lampião na mesa do jogo Maria bonita na máquina de pé Eita que maravilha Que maravilha Isso aí Muito obrigado pelo carinho Vem se merece Menina Casa e comigo Rapaz trabalhador Menina Diz a seu pai Que eu digo A seus irmãos Menina Casa e comigo Que eu sou Rapaz trabalhador Bem cedo Não vou Para a roça De tarde Também não vou Bem cedo Faz o frio De tarde Faz o calor Ô seu Manelzinho Mas eu conheço um amigo Que ia de madrugada Para o trabalho Seu Pedro de Jacó Seu Manelzinho cantou Mesmo gente Que maravilha Seu Manelzinho Agora eu vou fazer Uma cantigazinha pequena E o senhor Completo Será que o senhor Vai passar no teste Então vamos lá Quando eu parar O senhor continua Viu Batedor de tijolo Dançando de forró Quem é esse homem limpo Seu Manelzinho É Pedro de Jacó Ele dançou com vida E vai dançar com Maria É um homem limpo Nunca pisou Na delegacia Eita gente Esse é o canal Que tem o apoio do povão O pessoal que gosta Realmente Do nordeste brasileiro Gosta do nosso povo E gosta de viajar com a gente Muito obrigado Pela audiência Agora o senhor Manelzinho Vai cantar mais uma O andorinha Onde é teu ninho Na laranjeira Dentro dos espinhos Procura um galho Que não seja seco O andorinha Cria teus filhinhos Muito bem Agora o creonço Então Antônio Aproveitando a oportunidade Seu Manelzinho A minha irmã Cléia Cícero A outra irmã Cleonice O esposo dela Pedro Que mora lá Em Cachoeira do Zinho Mandou um abraço Para o senhor Falou que são fãs Do senhor E ama o senhor De coração Viu Manda um abraço Para eles Cléia Cícero Pois é Um alô Para a Cléia Cícero Esposo dela Cleonice Pedro Minha irmã também Paulinho também Paulo Neto Paulo Neto Toninho Marciana Zé Facicinha Todos lá De Cachoeira do Zinho Amam o senhor De coração Da mesma forma Seu Pedro Manda um abraço Para eles Cachoeira do Zinho Eu mando um abraço Para eles todos E amo eles De coração Muito obrigado As pessoas Gentil mesmo Muito obrigado Deus abençoe Sua vida Dona Zinho Também mandaram um abraço Para a dona Zinho Tchau Tá bom Deus abençoe Eles todos Vocês Todos Senhor Aí E teu pai Pai Tá lá Cuidando Na luta Dele Agora Antônio Quando a gente Tá As pessoas Tudo com Saúde Não Movimento É uma Beleza Mas Quando Tá Problemas Que vocês Vêm passando É uma hora Que Tem horas Que a pessoa Tá alegre Mas É mais É triste Do que Alegre Porque a gente Acha Bom Quando Tá Tudo Com Saúde É um Prazer Tudo Tudo Jóia A preocupação É grande Mas Deus Tá No Contorno De Tudo Deus Abençoe Que vai Dar Certo Ela Vai Me Orar Ela Vai Te Operar A gente Vai Saber Hoje O Resultado Mas Ela Tá Perdendo Peso Muito Rápido A Minha Irmã Maria de Lourdo Então Dona Terezinha E Serrufino Estão Passando Pelo Momento Difícil Mais Do que Eu Mãe É Mãe Mas A gente Pede Oração Por Ela Ela Tá Hospitalizada E Tá Na Mão Do Senhor Jesus Cristo Agora Vai Dar Um Resultado Ele Sempre Tem Um Médico Que Entende É Verdade Criança Por 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 Pega Pega Aquele mel Lá para o seu manelzinho e a rapadura Eu estive Eu estive no engenho Dos irmãos Gonzaga E lá estava sob o comando de Teté Gonzaga O Teté Gonzaga é nosso amigo Nosso parceiro Lá de De Joca Claudino Na Paraíba Paraíba É O senhor não assistiu não? Não Tom Eu não assisti Eu não fui Balear Cardeana Para assistir Sempre Eu Quando eu Vou Para lá Sempre Você Filma Por onde você Anda Sempre Eu dou notícias Agora Esses dias Aqui Até de luz Separando Feijão Colocando em uma garrafa Para guardar Cimento de plantar Certo 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 Então Crancê aqui vai fazer a entrega Para nós aqui Viu Primeiro você entrega duas rapaduras Certo A rapadura que ele mandou Foi Francisco Francisco é fã do senhor Mandou duas rapaduras Para o senhor Ele é da mesma família Do rapaz do engenho lá Tudo uma família só E aí Seu manelzinho lá Todo mundo perguntando pelo senhor Pois é Pois é Deus que abençoe Tudo esse pessoal Olha só o tipo da rapadura Olha a qualidade desse mesmo É Esse Olha a rapadura paraibana Das terras paraibana Território paraibana Da cidade de Joca Claudina Mandou com muito carinho Não é o nome dele Joca O que mandou a rapadura Foi Francisco 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 Ele vai passar também Na telinha Que ele tem uma máquina De desbuia feijão De madeira Ele vai passar na telinha também Pois é Pois é Um alô Um grande abraço Para Francisco Na Paraíba Muito bem E esse mel Quem mandou foi o rapaz do engenho Foi Teté Teté Gonzaga Um litro de mel Que o senhor comeu com farinha Deus que abençoe Dei muitos anos de vida E felicidade Para vocês E toda a família Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Bom Pode guardar Esse criança também Vai entregar alguma coisa Para o senhor É uma simples Lembrancinha para o senhor E para a dona Alcina Está bom Está bom Isso aqui é para o senhor E a dona Alcina Lembrancinha Pois é Para Deus que abençoe E representada A nossa Paraíba também De muitos anos de vida Lembrancinha para o senhor E a dona Alcina E felicidade Para vocês E toda a família Amém Agora vamos Vamos conhecer Mais uma vez Dar um abraço Para a nossa amiga A dona Alcina A Alcina Certo E depois a gente Quer ver as laranjas Depois nós quer ver O feijão Que vai ser guardado Eita que coisa boa E esse passarinho Você sabe que passarinho É esse que está cantando Aí desse Sabiá Sabiá branca Sabiá Sabiá branca Sabiá branca Não é senhor É sabiá branca Sabiá branca Ela todo dia da noite Deixa eu mandar caro Sabiá branca Anda sim Tem a fava aqui Tem o milho Tem o feijão Aqui é como se diz O homem é trabalhador Bom dia Bom dia Dona Alzira Como é que a senhora está Minha irmã Tudo em paz Tudo em paz Bom dia Dona Alzira Bom dia Que os abençoe Tudo bem Amém Que os abençoe Viu a vida da senhora Bom dia seu filho É vamos sentando aí Que eu vou ali conversar Com o menino meu Que está lá em Goiás Sim Coloque ali Eu não posso nem mexer agora Sabe por quê Porque o meu Lá de Goiás Ele tem que ir ali Na casa da Tudo bem Vamos Deixa a vontade Tá bom Fica à vontade Esse rapaz é o germe Se inscreva no canal Você vai tomar moeiro Para a senhora assistir Eu já assisti Já assisti Já assisti no dia Que tu estava na barriguda Eu assisti aqui Que o Daniel me convocou Eu vou lá Na casa do Mario Tá certo É o galo É o gringo Tá rango E aí Tem que ir E aí É né Na casa do São Manelzinho Juntamente com o nosso Grande amigo São Pedro de Acó Do lado tem o Batu E o outro tem o Belém Vou travessa Para o outro lado Para perto Do meu bem E o galo Já canto E a barra Já vem Mineira Já vou te fazer A um menino De um toro Para tu ser minha santa E eu ser teu aratório O galo já cantou E o clarão Do dia vem Mineirinha Que soubesse Como eu te quero Nem olhava Nem sorria A perto De mim De mim Pra ninguém Na luz De a canção De a barra Do dia vem Viver Vou te fazer A um pedido Do penitório Para tu ser minha santa E eu ser teu aratório É poeta É poeta mesmo Poeta É o nosso poeta Então vamos Vamos entrar Tudo bom? Onde é a pega hoje? Jictor É o neto De seu manézinho É o Luan Luan pode passar? Pode passar Esse tipo de animal O cavalo Não dá coiço Não Esse daqui Não Eita O vaqueiro Neto De seu manézinho Espera 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 Bora Já vamos Porque nós estamos Na pressa Na correria Mas eu vou Fazer o papioca Tônio Hã? Vou Fazer o papioca Um papioca É aqui Nossa Vamos ver A papioca Não Espera aí Não Entrega logo Nossa lembrancinha Aqui De todo o coração Para essa Pescação abençoada Vamos para cá Todo mundo Porque as imagens Elas ficam melhor Dependendo do claro Isso O presente Que chegou Para Pescação abençoada Vamos mostrar aqui Tudo Tudo muito simples Tudo com muito amor Com muito carinho Olha o chapéu aqui Para o senhor Com muito carinho Com muito amor Que a gente tem Tudo muito simples Mas Senta aqui Senta aí Nessa cadeirinha ali Pode sentar Descansa As perninhas Paraíba Paraíba No Vamos Plantar Agudão Pescação As expoixais Pelotas Gritando Alegre 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 A natureza Que benção Obrigado E aqui Para não vir Guardar os temperos Não é Pescação 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 É assim De coração Deus abençoe Deus abençoe Aqui também Se amanhã 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 Tudo muito simples Mas com muita mudança Deus te abençoe De muitos anos de vida E felicidade Amém Toda a sua família De coração Presente Presente Vigilhar a camisa Deus te abençoe Amém De coração Vem É tudo simples Mas com muita mudança De toda a família Amém Mandar um abraço também Antônio Cachoruzinho São muitos seguidores Seu canal Graças a Deus Meu amigo Severino Alô Severino Aquele abraço Meu amigo Sítio Redondo Isso Quero conhecer Esse sítio também O repórter Aguinaldo Aguinaldo Andrade Também repórter Um abraço Aguinaldo Cicinho Meu primo Cicinho As bicicletas Restaurador Restaurador de bicicleta Número um Restaurador Pioneiro No Nordeste Restaurador de bicicleta Antiga Para todo o Brasil Um abraço Meu primo Aí no sítio Cipó Sítio Cipó E também Tango Sanfoneiro Ele é Sanfoneiro Pé de Serra Meu primo também Eu quero conhecer Esse sanfoneiro Também está afim De conhecer você Um beijo Quero conhecer O homem que restaura Bicicleta também Estaremos lá Em breve Em nome de Jesus Tá bom Isso mesmo Um abraço Cajazeira Sousa Todo Sertão Da Paraíba Um abraço É isso aí E agora nós vamos simbóra Nós vamos simbóra Né seu Pedro Eu sei que você Tem muita responsabilidade Tem que te movimentar Eu sei que era o Sim Os mais Tem uma capa de frente A vida E a tapioca Vamos para Desse Demora um pouquinho Tá bom Vou esperar então Na verdade A tapioca feita Por a senhora É uma maravilha Viu Muito boa Comi o ano passado Show de bola Na verdade Na verdade Essa tapioca Eu disse Vá mãe Cuidar do café Eu disse Que você estava aqui Eita Que maravilha Que maravilha Eu posso mostrar A senhora virando a tapioca Deixa esquentar um pouco Pronto Cadê a goma Tá onde? Tá aqui Tá guardadinha A senhora botou alguma coisa? Não Não botou nada É só É A melhor tapioca A esposa de seu Manelzinho Eita E quando o Creide chegar Quando o Creide Silveira Nossa Eu vou mandar um abraço Para a dona Cleide Dona Cleide Silveira Dona Cleide Silveira Belo Jardim Belo Jardim Vê como é tapioca Mais nós Dona Cleide É irmão do número de Nilta Aí Nilta Cossetador de sangue lá Tem não? Não Pois é aí Tá gravando Para não sair a voz dela Senão ela pode achar ruim Tem umas mulheres ali na rua Que ela diz Mas é bonito Diz as minhas É bonito Mas jogando tapioca Sem pressa Mostrando tapioca Na filha dele Fecha aí A porta Pode trancar Pode Pode Essa é da luz aqui Porque eu deixei esquentar bem Porque senão Olha Ela não vira bem Quem foi Que um dia estava aqui Que José Maria Maria José Não Foi bichinho Aquele lá Do Manoel Luiz Luiz Parece que ela não vai querer virar hoje Não Mas eu vou fazer um jeito aqui Vou ver se ela está na hora É porque não estava bem quente Aí a mulher disse Eita Mas tua mãe vira uns tapioca lá Que eu não sei como Derrubando no chão Ela vira e a esponja Que estava virando Aí eu vi onde está Foi no mesmo dia Ela que estava aqui Estava negra Eu estava Luiz Mas eu tenho que ver como é que ela está Aqui eu passei Para fazer um negócio aqui Olha que benção Tem que ter prática mesmo Tem que ser sertaneja autêntica E é que não estava bem quente a panela Tem esse segredo também A panela tem que estar bem quente Tem que estar bem quente Para poder Estar bem quente Caiueiro Caiueiro Tira o galho da estrada Tira o galho da estrada Sereno da madrugada Que o galho já cantou E a barra do dia vem Mineira, se tu soubesse Como eu te quero bem Nem olhava, nem sorria Perto de mim pra ninguém É a dupla, viu? Que o galho já cantou E a barra do dia vem Que dupla maravilhosa É, legal Nossa dupla sertaneja No Ceará Que quente é a situação Cinquenta e oito Este ano não foi No Ceará Que quente é a situação O galho todo Morrendo de fome Sertaneja O meu arreio No caminho do maranhão Seu pechapa não veio olhar Não vai ouvir a tapioca não Seu Pedro Ele está sentadinho ali Ele está sentadinho ali Fala com ele lá Pra ver, viu? Eu estou ali Viu aí Dá uma conversadinha Marrinho Pra ver se ele Entendeu? Ele quer participar É, porque ele não se sentia Sabe? Ele não se sentia à vontade Não se sentia à vontade Aqui em casa Eita, Tony, agora eu vou ter que tirar uma bagunça Daqui para ele Ah, chega a estar dando água na boca Essa tapioca E o cheiro Aquele cheiro De goma Essa gominha fresquinha Essa goma A senhora molhou ela hoje, já? Já Aí eu fui fazer Que nem as meninas Mandaram a gente tirar a margarina aí E pegou a facinha Para os balacatáticos Ou A margarina Só sai daqui Para comer Que comer, que comer, comer Que nem diz marum E fala Tem que ir na casa de marum Ela pediu pelo lá Vem, seu pé Tomar café E vê como é que vira tapioca Vai queimar Cuidado Vem aqui, filho Vem aqui, olhar E hoje nós vamos tomar café Aqui na casa do seu Manelzinho Eita Que maravilha Maravilha, maravilha Vamos tirar ligeiro Toma, pega E dona Alvira Vamos tirar a margarina E botar aqui Para tomar café Dona Alvira Fazendo aqui a tapioca E preparando o café Para nós aqui Dá para estar queimando Já está dentro Seu pé Seu pé Seu pé Seu pé Seu pé Daqui Hum O negócio Tá Com o pé Eita bem, né? Tá vendo? Tô vendo Seu pé Oh, meu Deus Só rastei Seu pé Dão E fez assim Aproveitando É nessa Daidão E a outra Já está Colocando Sim, já está Do jeito Eu pensei Não, meu filho A melhor tapioca Do município de Verdejante Pernambuco É com dona Alvira A esposa do seu Manozinho E eu agora vou tomar meu café Porque eu tô com água na boca Tomar café Ah, povo abençoado Meu povo tão querido Do sertão Nordestino brasileiro Dona Alvira Eu estive na Paraíba Dona Alvira Estive no Engenho Eita Dona Alvira Mel e rapadura A vontade No estado da Paraíba Seu Manozinho A gente tem um carinho muito grande Para o meu chão da Paraíba Ela é a minha família Ela é a minha família Obrigado Irmãos, a obra Vem comendo Que depois tu vai filmar Pelo com o meu Tudo bem Pode comer Muito obrigado A gente vai servir Pode servir A vontade Coloca Tu gostou Com a margarina Isso, obrigado Viu Não tem sens Obrigado Ainda tem mais assado Eu estou assando Tá bom Viu Que maravilha Essa eu conheço de perto No ano passado Eu tive a honra De conhecer o seu Manelzinho E a minha amiga Nossa querida Dona Alcira Fez a tapioca Uma delícia Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Vamos servir Para o seu Tapioca Tá Você vem aqui Para o nosso amigo Pede a coisa Você tem que ser Pede a coisa Fez a voz Não é tapioca Mas é bom Peraí Seu Pedro Vamos dividir mais Eu essa tapioca Eu como a metade E a sua metade Eu como a metade Se eu pegar a metade Pronto Pronto Vamos dividir Por certo Então é assim Essa voz Eu nunca fiz Aqui um café Pede a pede Obrigado 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 Como a tua tapioca O senhor vai comer a tapioca agora Vem com a gente É o vento Faz favor Vai aqui a tapioca Obrigado Muito obrigado O senhor Também pega do seu Tá bom Daqui a pouco Já está comendo Agora pega do seu Por favor Aí daqui a pouco Eu pego Eu estou sabendo Que a flor não está bem Contigo Não Aí tua irmã está melhor Ela Não está muito bem Não Aí foi feita É assim O queiro Tanto que o saldo é bom Mas Fazer o que Seja feita a juntada Aí só perguntei E parece que tem que fazer Uma cirurgia Imediato Obrigado Tem que fazer uma cirurgia Mas a Deus querer Quem sabe uma hora Ela tem uma melhora Deus Como a fé Uma melhora Para ela Seja mais O Neuzinho por favor Eu vou ler ali Para Aníbal Mas depois eu Leva na mão Leva no prato E eu boto o Otário Delícia Você viu Otário Parabéns do Neuzinho Mais uma vez Já conhecia Porque o ano passado Ela Eu tive a honra Que ela fez para mim Eu vim com o nosso amigo Lula Um abraço para Lula Mais uma vez Está ali Parabéns Essa é a autêntica Tapioca Do sertão Do sertão pernambucano Parabéns Parabéns Amém Amém mesmo Deus abençoe Faz bem A gente está aqui Com esse casal abençoado Energias positivas Amém A gente sente a presença de Deus Vocês comigo aqui E ser os meus apoiadores do meu trabalho Muito obrigado Seu Manuelzinho Muito obrigado Dona Alzira E quero dizer que Não é para qualquer um não Ter o direito de chegar aqui E ser tão bem recebido Que nem a gente E gratidão Que o nosso Deus nos abençoe Sempre Agora chegou a hora De dar um tchau O programa vai ser encerrado Agora Nesse momento Eu vou tomar um café Já comi Muito obrigado E agradeço de coração Manda um alô Para a cestão Para a cestão Um alô Um grande abraço E muitos amigos E felicidade Para ele E a família dele Um alô Um grande abraço Para Paulo De Pedro Pereira Para Antônio Nuno Um padre Antônio Nuno Que eu agora vou tomar um café Com ele Um grande abraço Muitas alegrias Para ele E toda a família É, eu vou me encerrar Os irmãos de show Pão bom Tô todo E pra ele Agora chegou a vez Do repórter Também A vez do repórter Comer A famosa tapioca Da nossa querida Dona Alzira Olha aí Dona Alzira Servindo café Para o repórter E ele agora Também vai Comer a sua tapioca Né Antônio Muito bom Eu tá de parabéns Um grande abraço Para todo o pessoal Que assiste O Brasil E no mundo inteiro Deus que abençoe De muitos anos de vida Para todos Que assistem O Brasil E no mundo inteiro É verdade Quero dizer pessoal Que nós estamos Encerrando o programa De hoje Com alegria e satisfação Vamos para a cidade Vamos lá Resolver algumas coisas Que alegria Seu Pedro Jacó Vai ver uma pessoa lá Amiga dele A gente vai com ele Entendeu Seu Pedro Jacó É nosso amigo Só que a gente Não vai mostrar Entendeu Porque eu mostrei Outras vezes No canal Eu lá na casa de vida E recebi Uma crítica Muito pesada E aí A gente não vai mostrar Mais Tá certo pessoal Mas que Deus abençoe a todos Amém Graças a Deus Seu Pedro faz vídeo com nós Ninguém da família dele Nunca falou nada Ele também é Como dizer É muito querido no canal É ajudado financeiramente E ele se sente feliz Não é verdade Ele se sente feliz E seu Pedro Você vê que ele me defende Em todo caso Ele gosta muito de mim Eu também gosto dele Muito fiel Ele tá lá tomando um cafezinho E nós vamos Seguindo em frente Enquanto o vídeo eu estiver Aqui na terra Sempre estarei Com seu Pedro Jacó Com seu Manelzinho Com seu Bufino Com as pessoas Que se sentem bem com a gente Quem não se sente bem Eu não posso fazer nada A gente tem que se ausentar Eu não vou ter que falar Mas o que a gente tem aqui A gente tem uma grande amizade Entendeu Independente de qualquer coisa São amigos Não é de hoje Não é negócio de canal Isso é coisa antiga Entendeu E tô muito feliz por isso E Conto com o apoio Dos inscritos Muito obrigado pessoal Por estar assistindo Os nossos vídeos Por estar Apoiando Também deixando o joinha Porque o joinha É de grande importância Sem o joinha O canal nem funciona Pois é Pois é O joinha Pra todos que assistem O canal Pra todas as pessoas Que eu amo Aperto dele O joinha Aperto dele O joinha O joinha O joinha Muito bem Deus abençoe todos vocês Esse casal abençoado por Deus Que é amado no Brasil inteiro Isso bem Quando é no mês de novembro Dando as primeiras chuvas Reunindo a vaqueirama Em frente a casa caiada Vai olhar no campo O baqueiro da fazenda É quem se amontar primeiro Em seu cavalo amarelo Calçado muito ligeiro Vai o campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da caatinga Rolando em cima da cela Cidade de ano de espinho Unha de gata e favela A boi e neto falante Na beleza da d'angela Palma, Tom É, uma salva de palma Pra todos os inscritos do canal Certão Mamoeira É isso aí, gente Nós terminamos o programa Com alegria e satisfação Tchau, pessoal Até o próximo programa Tchau, tchau Deus abençoe a todos Amém Mundo afora eu já fui viajante Por muitas fazendas Eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gano E o terreiro da velha casa grande E o lugar onde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade E alegria só Deus sabe onde estou Um homem simples e abençoado Venho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê moiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê moiada Vivo feliz nesta terra abençoada Um grande abraço do repórter Matuto Antônio Rufino do canal Sertão Amoeiro Esta música conta um pouco da nossa história de vida Aqui no Sertão Pernambucano Um abraço a todos Quando lá fora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar onde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada, vivo feliz nesta terra abençoada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto